O meu amor me pediu sorrindo em um dia lindo que eu nunca esqueci Pra eu em versos falar de amor e o calor em que dela eu senti E abraçando seu corpo lindo em um longo beijo eu lhe respondi Como uma prova de grande paixão a sua canção agora escrevi Nosso caminho segue o mesmo rumo não me acostumo sem o seu olhar Nosso passado vive em mim presente um amor ardente quero lhe ofertar Sermos unidos como os passarinhos a nossa floresta será nosso lar O nosso ninho feito de amor e o seu calor vem me confortar O meu amor é amor perfeito eu tenho no peito razão de cantar Se sou feliz agradeço a Deus e nos braços seus quero delirar Você me ama sou um venturoso fico orgulhoso em poder pensar de ter junto a mim Eu sei que mais amo o seu nome chamo quero lhe beijar Nossos castelos que fizemos tanto e o nosso pranto que molhou o chão É hoje em dia lembrança das frases que os nossos lábios com tanta emoção Brotaram juras de amor sincero em belos momentos de tanta paixão Cumprimos juntos nosso ideal acho sem igual a nossa união O quanto é belo nosso amor sincero meu amor não quero viver sem lhe ver Que meu amor será para sempre o seu corpo quente vai me aquecer Você me ama e eu também me amo um lindo futuro a vemos de ter Seu amor é santo meu amor é puro sem você eu juro não posso viver Seu amor é santo meu amor é puro sem você eu juro não posso viver Eu estava lá na praça feliz achando graça quando ali eu avistei Uma menina me olhando com as outras conversando assim observei Eu não imaginava que ela em mim pensava de amor fazendo planos E que a garota que me amava e quem me pensava só contava 12 anos Ela chegou pra mim sorriu e disse assim eu estou apaixonada Apesar de ser criança mas tenho a esperança de ainda ser a tua amada Falei você é linda mas muito nova ainda e não fica bem assim Não sou contra a lei divina você é uma menina muito nova para mim Ela ficou me olhando as lágrimas derramando pelo seu rosto pequeno Chorando ela dizia meu Deus que grosseria amor demais é veneno Eu fui me retirando e ela ficou chorando entregue a nostalgia E dizendo em seu desigualdo dessas lágrimas do meu rosto eu me vingarei um dia O tempo foi passando a lembrança terminando esqueci aquela cena Música Com uns tempos pra frente em uma noite excelente avistei uma morena Eu não imaginei e foi a que desprezei e que lhe dei castigo E disse a uma coleguinha diga aquela bonequinha para vir falar comigo Música Ao receber o recado que eu estava apaixonado e queria lhe falar Ela veio aborrecida com uma voz estremecida e disse assim pra se vingar Música Sou aquela que sofreu e você não me entendeu não me quis não sei porquê Manda contra a lei divina eu sou uma menina muito nova pra você Manda contra a lei divina eu sou uma menina muito nova pra você Música Música Fui dormir quando ela ainda esperava totalmente sedenta de amor E acordei quando em seu lugar estava unicamente dobrado cobertor Música Uma escrita ligada ao travesseiro Durma bem e adeus que vou partir Suspirei e lamentei eu sou culpado Em negar um amor tão desejado Por mais alguns momentos sem dormir Música Solidão invadiu a madrugada Meia luz e a cortina de citim Um cigarro, um cinzeiro, as roupas dela Perfumadas Perfumadas atiradas junto a mim A vitrola tocando bem baixinho A canção que ela mais gostou de ouvir Música Nossas fotos sem brilho na mordura Testemunha da minha desventura E eu rolando na cama sem dormir Música Da janela olho o céu peço as estrelas Dê notícia onde anda meu amor Vou sentar-me juntinho ao telefone Peço a ele Peço a ele, toque, toque, por favor Não suporto, abro a porta e saio à rua Grito alto pra quem quiser ouvir Meu som está preso aos olhos dela Minha noite é eterna e eu sem ela Nunca mais terei sono pra dormir Nunca mais terei sono pra dormir Nunca mais terei sono pra dormir Música Lá vem Maria das Graças Por onde Maria passa Provoca uma confusão Para tudo de repente Para bonde e lotação Para ônibus, para trem No meio da população No meio da populaça Somente escutando a graça Lá no bairro da liberdade E habita um tosco mucambo Sem a menor velha idade Todo mundo já sabe Que a noite é lua sutil Atira beijo Atira beijos de prata Sobre o mucambo De lata Da mulata Mais mulata Das mulatas Do Brasil Faz tempo Faz tempo que ninguém vê Maria não sei porquê O mucambo está fechado E o povo todo interroga Por onde ela tem andado E enquanto a pergunta cresce A lua desaparece E só tristeza floresce Num mucambo abandonado Mas sabe o que fez Maria Juntou o que possuía E partiu para a estação Entrou num trem apressada E bruxou-se num vagão Soltou um suspiro imenso Sonhou com outra cidade Depois chorou de verdade Encarcerando a saudade Na gaiola do seu lenço O trem apitou, partiu Maria sentou, se riu Olhos tristes, corpo bambu E acenava como a vida Em direção ao mucambo Entre apintos infernais O trem corria, corria Pressuroso, parecia Quem se amado dizia Maria não volta mais A Maria não vem mais Maria não volta mais O bairro, o povo, o mucambo Tudo ficou para trás A Maria não vem mais Maria não volta mais A Maria não vem mais Maria não volta mais Maria não volta mais Não adianta quem ama enviar Procurei, mas não houve outro jeito Que pudesse dizer e provar Só agora com este poema Provarei que nasci pra te amar Minha vida é cheia de angústia E dos mais implicados ressábios Quando leio poetas que sonham Me transforma em condo entre sábios Porque sinto em todas as frases O bulício de amor dos teus lábios Quando choro em silêncio sozinho Toda a terra pra mim escurece Quando lembro dos teus lindos olhos Uma estrela a brilhar me aparece E uma voz a gritar me dizendo Se declare que ela merece Quando penso em ir a uma festa Que me banho, me trago e avanço É andando na estrada e dizendo Se meu bem não estiver lá não danço Que sem ver o farol dos teus olhos Outro raio de luz não alcanço Se retrato de gente falasse E o teu conversasse comigo Eu a ele diriam as coisas Que a ninguém conversando digo Porque para saber meus segredos Neste mundo não há um amigo Guarde os versos que fiz na lembrança E atenda esta voz que te chama Diga logo se quer ou não quer Este pobre infeliz que reclama Que é melhor do que eu estar sendo Enganado por quem não me ama Que é melhor do que eu estar sendo Enganado por quem não me ama Que é melhor do que eu estar sendo Enganado por quem não me ama Que é melhor do que eu estar sendo Eu suplico a Deus infinito Nesta prece que vivo a rogar Estou longe do meu pé de serra Sentindo saudade sem poder voltar Afastei-me de lá muito novo Por não ter outro meio pra viver Minha terra tornou-se caipora Minha terra tornou-se caipora Jogou-me pra fora pra me ver sofrer Destinei-me a vaga pelo mundo Uma lágrima em meu rosto desceu Acabou-se a minha alegria E o desgosto em meu peito bateu Viajei avistando a morada Fui levando a separação Dividindo as minhas passadas E duas espadas no meu coração Com três anos resolvi voltar À procura de mamãe querida Ao chegar encontrei a morada Deteriorada e ela falecida Nenhum tempo sequer encontrei De uma veste pra me consolar Por lembrança tinha sepultura Cheio de amargura Cheio de amargura fui visitar Só no santo choroso dizia Minha mãe, minha mãe onde estás? Foste tu que enxugaste meu pranto E hoje neste canto enxugas jamais E sozinho eu passei a noite Sem querer companhia de alguém Só no santo e derramando pranto Quem me visse chorava também E saindo lá do cemitério Fui parar na antiga morada Vi que a casa me denunciava A lembrança de mamãe amada Encostei-me em uma baralona Sombreada que tinha o terreiro Só aloçando baixinho Só aloçando baixinho dizia Baralona do meu desespero Foste tu por mamãe tão zelada E hoje dela não temos roteiro Lentamente o vento soprava A ramagem confria em tua soite Nisto veio uma brisa mansinha Me ajudando Me ajudando a fazer o pernoite E a baralona e bala dos galhos Me banhando com lágrimas da noite Um xexéu que saudoso cantava Despertou-me a lembrança de outrora Nisto veio o claro do dia Expulsando a noite pra fora Olhei triste para a baralona Despedi-me dela e fui embora Eu termino com lágrimas nos olhos E saudades no meu coração E ao povo da minha terra Eu dedico esta triste canção E ao povo da minha terra Eu dedico esta triste canção Eu te amo 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 Bom dia. Laconas e preenchíveis se abrem dentro de mim Falta calor no meu sol, gênio no meu aladim Chamando por quem não vende, lutando em favor do bem E ganhando o nome de ruim Por mais que me esclareçam, eu continuo indeciso Por tua culpa, meus lábios não brotarão mais sorriso Para desengano nosso, fazer-te o bem eu não posso E fazer-te o mal não preciso Vou curtir minha saudade nas brancas noites de lua Cantar como gato, ramo na alva, cascata lua Vou erguer os meus quiosques entre os paredões dos bosques E nunca mais virar rua Vou me defender dos olhos, das sugestões, das candinhas Um dia, se eu tiver chance, soltarei três andorinhas Por entre nuvens e gasas, elas te trarão nas asas Cartas com notícias minhas Se eu resolver um dia deixar selvagens aldeias Eu vou à beira da praia ouvir as tristes sereias Cantando pra não chorar Vendo as esponjas do mar Vendo as esponjas do mar Vendo as brancas areias Vou curtir as minhas noites no olor da castelã Sonhar com teu corpo mu Entre as estufas de lã Rizos frisados de cobres Não há objetos pobres no quarto da cortesã Enquanto não for possível adquirir teus amores Vou retirando o perfume das bem pequeninas flores E no cheiro das neblinas faço as minhas cavatinas Te dedico às minhas dores Tu és o mais lindo gênio que a natureza compôs Vou guardar os meus martírios para te contar depois Não tardes a adormecer Que o sol que falta nascer Vem pra clarear nós dois Não tardes a adormecer Que o sol que falta nascer Vem pra clarear nós dois Vem pra clarear nós dois Vem pra clarear nós dois O teu corpo é fantástico e atrativo E por que é que teu gesto me oprime Se o amor que nasceu ainda está vivo E teu protesto não deixa que me anime Para que tanto fogo sem motivo Pra queimar um amor que não tem crime Te orgulhas talvez do teu encanto Do teu beijo que é quente e tem ternura Mas não sabes que peco e não sou santo E não posso viver de aventura O meu peito é pequeno e não tem canto Pra guardar tanta dor, tanta amargura Teu passado de dores eu conheço E tu sabes de tudo sobre mim Nosso amor se acabando no começo Começou o começo do meu fim Que até hoje não sei por que mereço Ser culpado pra estar sofrendo assim Tudo quanto você já me impôs Eu já fiz para tê-la do meu lado E você vem transferindo pra depois Pra ver nosso romance terminado Não existe mais mundo entre nós dois Sem um sonho de amor realizado Todo não que recebo não aceito No meu peito se abre uma ferida Nosso amor terminando desse jeito Você há de chorar de arrependida Porque deixa uma chaga no meu peito E carrega um remorso toda a vida Nosso amor pode até ser um segredo Só depende da sua decisão Só não pode findar assim tão cedo Por capricho da sua opinião Onde existe um amor não nasce medo Que elimine o valor de uma paixão Se você insistir nesta mudança Eu lhe digo de quem eu sou capaz Nosso beijo se apaga na lembrança Nosso último carinho se desfaz Eu sepulto meu resto de esperança E não pretendo encontrá-la nunca mais Eu sepulto meu resto de esperança E não pretendo encontrá-la nunca mais Nossa primeira palestra foi uma simplicidade Mas confirmei duas juras Te dediquei em aldade Até que ficamos vítimas de um amor sem liberdade Nós temos perseguidores, pessimistas, desumanos Mentira, fuxica, inveja, notícia de desenganos Mas por covardes que hajam Não desmancham nossos planos Serei teu doce viver Serás a minha existência Se parco, te deixo triste Viajo sem paciência Temendo que te maltratem Os dias da minha ausência Nossas vidas separadas São vidas, mas não tem vida Até a água que bebo no momento da partida Tem sabor dos nossos prantos Na hora da despedida Não quero perder-te em troca Por outro alguém diferente É muito fácil arranjar-se mulheres diariamente Difícil é ter o amor da simpatia da gente A minha família é contra o nosso amor encoberto Teu povo também não quer nem me ver contigo perto Cai uma banda do mundo Mas Deus querendo dar certo O teu papai foi casado com quem quis o seu calor Meu pai também pra casar se fez escolha de uma flor Então nós temos direito de escolher nosso amor Vamos casar sem ouvir pessoa de má vontade Para vivermos unidos no céu de felicidade Onde não seremos vítima de um amor sem liberdade Onde não seremos vítima de um amor sem liberdade Onde não seremos vítima de um amor sem liberdade Onde não seremos vítima de um amor sem liberdade Dos poemas que escrevi por meio da inspiração Este é o mais comovente porque tem a narração De um dos casos mais tristes que já se viu no sertão Trata-se de uma menina de uma beleza extrema De quatro anos de idade com quem se deu o problema E tornou-se a central figura das emoções do poema Ednete era seu nome que lembramos com pesares E tornou-se a central figura das emoções do poema Filha de Rita, Algeira e Espedito Suárez Casa pobre, mas bem que isto de todos familiares No município, riacho dos cavalos, terra amena No sertão, paraíba, nua, um dos pais da pequena Morão e ainda hoje lamentam a triste cena Vinte e sete de novembro do ano setenta e seis Pelas três horas da tarde ou pouco antes talvez Os pais de Ednete a viram viva pela última vez Pois se a criança brigando no pátio da moradia Se entretendo com árvores ou com animais que via Pouco a pouco entrou no mato sem saber pra onde ir Quando a mamãe sentiu falta da sua filha querida Chamou-a diversas vezes, já bastante como a vida Aí notou que a criança já se achava perdida Alarmou pra vizinhança e começou a chegar gente Pra procurar a criança todos apressadamente A noite seu e ninguém encontrou a inocente E assim passaram três dias procurando sem parar De oitenta a cem pessoas podia se calcular Todas a sua procura, mas ninguém pôde encontrar Na manhã do dia trinta e já todos sem esperança No lugar serra dos bois, num talhado que avança Neste local esquisito acharam morta a criança Morreu de fome e de sede em situação singela Mais ou menos seis quilômetros do local pra casa dela As folhas foram seu leito e a lua se viu de vela Quando espalhou-se a notícia que a menina faleceu Foi muita gente ao local voa onde a morte a venceu E já fizeram a igrejinha no canto que ela morreu Todos seus irmãos lamentam, os pais lamentam também Chorou toda a vizinhança porque lhe queria bem E Deus aumentou a conta dos muitos anjos que tem Em frente à igreja prostrada, ajoelhada rezando Aquela mulher coitada passa horas meditando Naquele templo sagrado o que lhe resta de amor É contar o seu pecado e amenizar a dor Carrega um trauma consigo o remorso à repulsão Pagando o resto o castigo da lei da compensação Já foi nova e vaidosa, tinha tudo em seu caminho Na sua vida amorosa nunca diz ter um fim Afinal ficou gestante não sentindo amor materno Com gesto repugnante achou no fé que um inferno Pensando em luxo e conforto, beleza, carro e mação Provocou logo um aborto sem a menor compaixão Cerca a noite ela sonhando Apareceu-lhe um anjinho Comedice lhe entregando o seguinte bilhetinho Mamãe lheia estes versos, mas não fique constrangida São pequeninos lembretes desde que sempre faz-te a vida Foi tão pequeno período que em seu ventre passei Tão quietinho, tão miúdo, em nada lhe magoei Porque mamãe a senhora lançou-me o ódio profundo Expulsou-me antes da hora sem me deixar vim ao mu Reciosa em um instante o meu começo e meu fim Neste mundo tão gigante não houve um lugar pra mim Eu em delírios frementes em seu ventre fui gerado Por razão incoerente cedo fui recordear No seu subconsciente lembre-se de agronefando Quando veio inocente com sua mamãe brincando De tamanha culpa tive pra morrer precocemente E não vê outra criancinha brincar desprecente Se eu tivesse nascido também crescido a seu lado Talvez em alguma coisa já tivesse lhe ajudado Eu te perdoo confiante no teu amor, teu carinho Se ainda sair gestante não mate o meu irmãozinho Eu te perdoo confiante no teu amor, teu carinho Se ainda ficar gestante não mate o meu irmãozinho Tá no pé de uma chapada numa simples moradia A minha mamãe amada ofertou-me a luz do dia Nem ela mesma sabia que o seu recém-nascido Já tinha vindo envolvido como o véu da poesia Quando comecei a ouvir os poetas cantadores Foram me crescendo as dores que todo poeta tem Sozinho sem ter ninguém A não ser Deus que mandasse ter uma viola, comprasse E fosse cantar também Papai vendo meu destino procurou logo cortar Dizendo vai trabalhar que é isso que nos dá nome Eu disse papai não tome este dom que é todo meu Que aquilo que Deus me deu só mesmo a terra é quem come Cresceu a perseguição Papai sem querer deixar E eu pra não lhe abusar Me fiz daquilo esquecido Mas não fiz o seu pedido Na casa de uma vizinha Guardei minha violinha E fiquei cantando escondido Um dia eu disse a mamãe Desta casa eu vou embora Por este mundo afora Vou cumprir a minha sorte A viola é meu esporte Nasci pra ser repentista Tenho que entrar na lista Dos violeiros de nós Mamãe me disse chorando Meu filhinho não convém Por este mundo a um além Sair e sem companhia Eu disse mamãe meu guia É um Deus que tudo faz Vou abandonar meus pais Por amor a fuzia Abracei os meus irmãos Tomei a bênção papai Me perguntou onde vai Com esta mala na mão Vou cumprir uma missão De ser pueta direito Levo dentro do meu peito Mamãe do meu coração Guiado pelo destino Subi uma grande serra E sim, eu olhei pra terra E te fui nascido e criado Mas como era obrigado Sabes fazer meu desejo Ainda hoje me vejo Por este mundo jogar Por lá deixei meus amores Garotas que me amavam E elas me perguntavam Quando é que você vem Eu disse vou pra o além Vejei minha predileta Que o homem que é poeta Não pode amar a ninguém Hoje canto minhas mágoas Tocando nesta viola Que é ela quem me consola E quem comporta meu viver Mas como nasci pra ser Repentista nordestino Ninguém cortou meu destino E cantarei até morrer Mas como nasci pra ser Repentista nordestino Ninguém cortou meu destino E cantarei até morrer Nosso amor chegou ao fim Por razões que desconheço Eu sofro mas não mereço Viver padecendo assim Você pra longe de mim Viajou de mundo afora Tudo que era nosso agora Lamenta na solidão A dor da separação Porque você foi embora Nossa casa em Cristo e seu Ficou silêncio somente Com aspecto de quem sente A dor do amor que morreu O teto todo tremeu Está sem brilho O piso dela Fechada a porta e janela E visita nenhuma vem Dá impressão que não tem Mais ninguém morando nela No jardim No jardim há poucas flores Nas plantas velhas e novas As novas murchas nas covas As velhas mudando as cores Nem colibris voadores Nem as borboletas vão Beijar as rosas que estão Com o semblante mudado Achando que eu sou culpado Da nossa separação Nossas portonas estamos sombrias Empoeiradas Onde foram colocadas Estão na mesma posição As olho com emoção Mas não me sento porque Elas pedem que eu não dê Tamanho desgosto a elas Que quando me sento nela Choro pensando em você Aqueles nossos retratos Que nós tiramos juntinhos Já estão ficando velhinhos De sofretar os maltratos Pelos seus gestos ingratos A mordura envelheceu Olho pra meu e o seu Parece eu estar assistindo O meu chorando e sentindo E o seu zombado do meu As nossas roupas, meu bem E no guarda-roupas estão Na dor da separação Sentindo a falta de alguém As minhas graças não tem E porque já estão velhinhas As suas alvas fininhas E eu olho pra todas duas Parece que eu vejo as suas Sentindo o mojo das minhas Nosso quarto de dormida Por sua falta reclama Vejo em desalinho a cama Por você foi esquecida Pra lá ninguém me convida Ninguém limpa, ninguém gela E até a coxa amarela Já desbotou a plumagem Porque me falta coragem De dormir sem você não Fico triste a contemplar As lâmpadas opaquecidas Como que aborrecidas Por você me abandonar Resolveram me deixar Quase na escuridão Aí o meu coração Desabafou de uma vez Pra promover quem me fez Vitna da separação Aí o meu coração Pra promover quem me fez Vitna da separação Vitna da separação Vivid uva Vitna da separação Vitna da separação Vitna da separação Mosqués